MÚSICA É ele contra o Matheus Aí o ex-atacante do Palmeiras Leandro Pereira Pra cobrança Autorizado Partiu Leandro Pereira Matheus Defesaça do Matheus Acertou o canto MÚSICA Bola atrás pro Fábio Santos Olhou pra área Tenta o cruzamento Manda na marca do pênalti Fred! Olha o cruzamento do Fábio Santos O Fred de cabeça Que grande defesa do Matheus Se tá todo mundo querendo mostrar serviço O Matheus de 22 anos Revelado na base do Joinville Já deu aí uma amostra Do que é capaz de fazer Cabeçada forte Vai carregando o Rogério Arriscou o chute A bola deseou e quase engana o goleiro Matheus Que reflexo do Matheus, hein? A bola bateu no Henrique Matos Pegou uma curva E o Matheus Teve o reflexo ali Pra voltar e segurar, Marquinhos Por muito pouco, hein? Agora ele tava esperto no lance Autorizado Partiu pra bola Na marca do pênalti Arthur de cabeça Matheus Que defesa espetacular Um toque consciente do Arthur Veja só Buscou o ângulo lá do outro lado E o Matheus voou pra espalmar A bola pra escanteio Grande lance no jogo Matheus Cancian Chamou a subida do Gerley São duas opções na área Gerley levanta pro Moraes Defender o Matheus O Matheus também tá ali pronto pra cobrança Vem autorização Alex Maranhão Pode arriscar o chute direto Campo tá molhado agora no segundo tempo Tem a bola Arrastenta Segura, Matheus Um alto grau de dificuldade E a defesa A gente ressalta, né? Tá chovendo aqui em Joinville Ponta bola virada lá pro Boquita Se aproximou da área Engatilhou Matheus, sensacional Que defesa do goleiro do Joinville Um chutaço do Boquita Ali do meio da avenida Observe O William arremessou lá na área Olha o toque Tirou, salvou Voltou pro Beto Outra vez Matheus, sensacional O trípode Matheus foi buscar ali no chão A bola voltou pro trípode Um tapinha do Matheus Pra salvar o Jack Esse canteio pro Mazinho Vem a bola pelo alto Vem fechada Matheus tira de soco Marcos Rocha chegando pela direita Olha o cruzamento Saiu o Matheus Não quis arriscar Deu um soco na bola Mandou quase lá no meio campo Passagem ali do Daniel Costa Conseguiu o cruzamento Vem chute pro gol Uma pancada Defesa firme agora do Matheus Lênis Traz a bola pro meio Lênis Pediu ali o Riccieli Ele tabelou Lênis pode marcar Matheus O Matheus O Matheus pegou mais uma bola Difícil e evitou o terceiro gol Do esporte Primeiro tempo Mazinho Levantou Bola fechada O toque do Samia Matheus Milagre Zero para o Metropolitano Zero pro Joinville Por causa do Matheus Olha ele deu um tapinha A bola foi na trave Depois o Matheus Fez um milagre ali embaixo Evitou o gol do Elton E o jogo termina Com o placar De zero a zero Você tá revendo aí O último lance A última bola Do primeiro tempo Recuperou Diego Renan De novo a Chapecoense Cruzamento pra grande Ali Arthur Pegou Bateu Vitinho Dominou cortando Pra pé da canhota Abre o espaço Vem tiro Espalma Matheus Chances pros dois lados Jogo mais veloz Matheus Foi lá pra fazer Mais uma defesa Bola do Gela E Pedro Vem carregando Limpo Pro pé esquerdo A pumba Matheus Olha a sobra Matan Matheus De novo Pra defender Tentou subir A bola chegou Alcazares Manda de novo Por cima Gabriel de cabeça Matheus Foi lá pra buscar Outra defesa Incrível Improvável Do Matheus Por baixo Conseguiu tirar Cara a cara Queima roupa Mostrou bom posicionamento Fazendo seu nome O Matheus Silvinho Tocou no meio Olha o Jamie Dominou Protegeu Alex Maranhão Disparou Pro gol A bola foi desviada Um tapinha Do Matheus Jogando pra escanteio Olha a sobra As pôr ali Na pontinha do dedo Do Matheus E foi pra linha de fundo Jutson Cruzamento na direção Do Nenilson Boa presença do Matheus Saída corajosa Do goleiro Do Joinville Junto a linha Que divide o gramado Avançando Busca o passe Na frente Pro Danilo E a defesa Feita pelo goleiro Matheus Foi lá e abraçou A primeira levantamento De bola Pra grande área Pra cobrança De pé na direita Do Dô Tira Matheus Na ponta Ricardinho Tentou o passe Jogou no meio Silvinho Engatilhou Disparou no quinto Matheus já tava caído Ele segura a bola Gernei pé esquerdo Levantou Edno subiu A bola tá viva Na grande área Saiu de soco Matheus Bola levantada Bola levantada pelo Cazares Tentou de cabeça O Gabriel E a defesa Do Matheus Sem morais Também na bola Vem levantamento Bola perigosa Cortou Matheus de soco A aproximação João Pedro Bola na área Olha o Reinaldo Buscou a linha de fundo Tentou Cruzamento Chute Veio direto Ali no cantinho E o Matheus Jogou pra fora Jogou pra escanteio Grande lance Do Reinaldo Contra-ataque O Tubarão Tome bola pro Renteria Saiu bem do gol Matheus Tenta adiantar Na dividida A bola sobrou Jônatas Peluso Bateu pra mais Uma defesa Do Matheus O Vim vem pra pressão Bola na grande Área pro Matheus Aí o goleiro vai Segurando a bola Espera a definição Posicionamento do time No ataque Levanta na direção Do Marlinson Ganhou do Roberto Do Barreto Aliás Vai ali Atrás da bola O Fabinho Alves Controle do jogo Nesse início De segundo tempo O Beto vai chutar De longe Matheus Outra vez Jogando agora Pra escanteio Seu Vim já corre lá pra área A bola vem pelo alto Para o Kaique E aí Eu vou embora E aí E aí E aí Obrigado.